Isto é um negócio muito bom, dá-me muito dinheiro lá. Eu sou o Big Brother. Jardel, coloque corretamente o microfone. Eu não vou colocar nada, não. A dois dias do fim. Eu não coloco nada, caguei. Não vou colocar o microfone. Eu sou o Big Brother. Jardel, as ordens do Big Brother são para cumprir. Foi a Marta que falou. Esta é bem à pai, esta segunda. É o mesmo tipo, puto ou vais a bem ou vais a mal. Opa, quero dizer seis putos hoje. Está bom? Está-me escutando, brilho? Jardel, sim. Não. Vou-me tomar iniciativa. Eu sou o Big Brother. Jardel, pode sair. Ai, tão divertidos que eles estão. Ai, tão engraçadinhas. Bom dia, seus marotos. Bom dia, meus queridos. Estão os madrugadores bem dispostos. Você não quer botar uma música para a gente dançar, não? Você não quer botar uma música para a gente dançar, não? Eu sou o Big Brother. 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 Eu sou o Big Brother.